Eu tinha medo de cozinhar pra semana e a comida ficar com gosto ruim. Eu confesso pra você que antes de começar a cozinhar pra semana, eu tive uma péssima experiência com marmitas congeladas. Eu encomendei de uma moça que vendia aqui no meu bairro uns cinco tipos de marmitas diferentes, mas todas elas tinham o mesmo gosto. Além de que quando eu descongelei, todas ficaram com água no fundo. Eu não queria mais cozinhar todo dia, mas também eu tinha medo de tentar fazer a comida pra semana e dar errado, porque eu era iniciante na cozinha. Apesar de ser iniciante, eu sempre fui muito enjoada com comida. Sou daquelas, tipo, fresca mesmo, sabe? Eu admito. Então eu decidi tomar uma atitude. Já que eu não queria mais ser escrava do fogão, eu passei meses pesquisando, testando técnicas pra cozinhar pra semana. Algumas delas deram certo, mas muitas deram errado. Fui filtrando realmente o que funcionava de verdade e decidi colocar a mão na massa. Mas eu não contei pra ninguém que ia fazer. Eu tinha medo de ser julgada. Então eu decidi fazer arroz pra semana pra fazer um teste. Seguindo as técnicas que eu aprendi a cozinhar corretamente. E não é que deu certo, menino. Eu fiquei chocada quando eu percebi. Quando eu descongelei o arroz e percebi que não tinha dado água, que tinha ficado gostoso. Foi muito bom uma vitória. Eu aprendi que eu tinha que usar temperos diferentes em cada uma das preparações. Pra comida não ter tudo o mesmo gosto, igual tinha acontecido com as marmitas que eu comprei. Eu aprendi que eu não podia esfriar a comida fora da geladeira. Se não corri o risco de congelar uma comida já estragada e com gosto ruim. Que eu só ia descobrir que tava estragada quando eu descongelasse. E aprendi também que é proibido descongelar a comida em temperatura ambiente. Se não, altera o gosto e pode azedar muito fácil. São técnicas simples, mas que fazem toda a diferença pra comida feita pra semana ficar gostosa. E se eu, que era iniciante na cozinha, consegui fazer, qualquer mulher consegue. Porque eu era toda atrapalhada, iniciante, não sabia fazer quase nada. E fui aplicando as técnicas e foi dando certo. Então, se você quer saber mais sobre o método e as técnicas de cozinhar pra semana e a comida ficar gostosa. Clica no link que tem aqui no meu perfil e me chama. Que eu te passo mais detalhes sobre o método completo.